Galera, bom dia a todos! Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Estamos rumo a 17 mil inscritos, graças a vocês. Seja membro do canal, a partir de 1h99, live compartilhada, menções e vídeos de grupo no WhatsApp. Me segue nas redes sociais, diegoleonardo.gonsalves.instagram, diegoleonardo.gonsalves.facebook, diegoleonardo.oficial.twitter. Hoje a gente vai falar de novo dele, Ronda. O cara é um mágico fora de campo, o cara interage com o torcedor alvinegro, ele faz ações que beneficiam pessoas que estão precisando. E agora ele resolveu doar aos seus seguidores no Instagram 500 reais por dia. Isso no mês dá 15 mil reais. Então, ele disse que é para a educação, para ajudar as pessoas mesmo que estão necessitadas devido a essa pandemia. E eu até mandei meu recado lá também, meu direct. Caso eu for selecionado, eu vou doar para as pessoas que precisam na rua. Tipo assim, vou ver alguém que esteja mais necessitado. Vou dar uma parte, aí vou procurar outra e vou dar outra parte. Porque nesse momento a gente precisa de união. E eu acho que essa solidariedade é uma coisa muito bonita. Acho que essa solidariedade realmente faz total diferença em relação a... A gente ajudar o próximo, né? Tipo assim, acho que a gente vive num país que a gente precisa ter mais amor ao próximo. Tipo assim, a gente são irmãos em Jesus, em Cristo. E a gente acha que precisa dessa união, amar as pessoas. E realmente entender que as coisas acontecem. Quem tem muito ajudando com pouco. Quem tem pouco podendo ajudar com alguma coisa também. E quem estiver precisando também avisar ou pedir, tentar se comunicar com alguém de alguma maneira. E a gente ser um povo brasileiro unido no mesmo propósito. Acho que a gente sabe que a gente vive uma briga muito grande em relação à política, ao futebol. A todos os outros fatores. Mas a gente tem que se unir nesse momento. Porque só se unindo, a gente vai passar dessa situação. A gente vai voltar ao nosso cotidiano normal. E o Honda é um cara que faz isso. E não faz por marketing, não faz pra aparecer, não faz pra ganhar seguidor. Ele sempre fez isso. Ele tem essa situação da solidariedade. E isso é uma coisa muito importante. Que mostra até os brasileiros, tipo assim, famosos, que tem muito dinheiro. Como se comportar numa situação dessa. Porque parece pouco, né? Às vezes um grande ídolo aí dá só uma ajuda pra alguma instituição de caridade. Que já é válido. Mas tem muita gente espalhada por aí. Tem muito ser humano. Muita gente precisando. Então eu acho que a gente precisa se unir nessa mesma foco, nesse mesmo objetivo. Pra gente conseguir também ajudar mais pessoas. Ser alguma coisa mais ampla. E isso o Honda consegue fazer. A gente torce muito pra ele ganhar títulos no Botafogo. Fora de campo ele já tá marcando o seu nome. Eu acho que até no dia que ele sair, no dia que ele se aposentar, ele vai ser seguido pelos torcedores botafoguenses. Porque é algo raro, né? Acho que o torcedor botafoguense gosta disso. Gosta desse amor. Transparecer. Tipo assim, a gente sabe. A gente é botafoguense. A gente gosta quando alguém leva o nosso escudo. Espalha pro mundo. Mostra o amor que é ser botafoguense. Porque a gente sabe que é um sentimento diferente. A gente sabe que é um sentimento que ninguém entende. É muito fácil você ir com a maioria, né? Com aquela... Com o povo, vamos dizer assim. Mas é muito... Ser botafoguense é o que você é escolhido. E eu vejo muitos jogadores... Às vezes tem carreira internacional. Ou carreira que também rodou bastante aqui no Brasil. E vem pro Botafogo e sente esse ambiente diferente. Essa estrela aqui tem algo diferente nela. É algo que, tipo assim, é movido ao amor. E isso me deixa muito triste. Como trago alguma notícia relacionada à diretoria. À parte administrativa do Botafogo. Porque como pode um clube tão amoroso... É um clube que a gente é encantado. Que a gente tem um amor... Que às vezes a gente nem entende por que... É tão sacaneado. É tão humilhado. É tão... Não tem nem... Tem tantos adjetivos que deixam transparecer as coisas ruins que acontecem com o Botafogo. Mas às vezes a gente nem é melhor falar... Pra também não ser pessimista até demais. A gente vai entrar no Campeonato Brasileiro. Mais um ano. Espero que seja uma história diferente. Uma história de, no mínimo, Libertadores. Pra ano que vem a gente montar um time também mais competitivo. Pra gente voltar a ter aquele protagonismo. Copa do Brasil. Eu torço muito pra que os jogadores falam... Não, vamos ganhar essa Copa do Brasil. Vamos jogar com raça essa Copa do Brasil. E eu torço muito pro Botafogo ir bem nessa temporada. Às vezes a gente critica. Tentando dar um ânimo. Mostrar também os defeitos. Às vezes a gente... A gente na nossa vida tem defeitos. Que a gente precisa ser corrigido. Que as pessoas precisam falar do que está acontecendo. Pra que a gente possa resolver. Que a gente possa melhorar. E assim também é o que eu tento fazer aqui com o Botafogo. Tento afrontar as coisas que vêm acontecendo de maneira negativa. Pra que talvez meus vídeos cheguem a algum dirigente. Alguém que fique dentro dessa parte da diretoria do Botafogo. E realmente tenta uma mudança. Porque do jeito que está. Essas finanças ruins. Essas coisas ruins. E o Botafogo nunca vai ter que voltar àquele protagonismo novamente. A gente confia muito na Botafogo S.A. A gente acredita muito na Botafogo S.A. A gente espera muito que realmente quem for entrar agora nessa nova eleição pra pré-candidato. Pra pré-candidato do Botafogo à presidência do clube. Que possa vir com um sentimento de amor. De querer mudar a história do clube. E entender que também as coisas que não foram bem feitas. Dá pra ser melhorada. Dá pra você tentar buscar algo além do que foi feito. Dá pra você tentar fazer algo. Tipo, patrocinador master. Cara, tem muitas empresas espalhadas no mundo. Em todos os lugares aí. No Brasil. Fora do Brasil. Querendo uma oportunidade de entrar no futebol. Então basta você pesquisar. Levantar a manga e trabalhar. Hoje o foco é trabalho. Hoje a marca Botafogo é gigantesca. O Nilton Santos é fonte de dinheiro. Não é possível que não tenha um investidor. Um empresário que não olhe pra ali e vende algo que capta dinheiro. Então o Botafogo precisa levantar as mangas. Trabalho é complicado. Trabalhar é complicado. Às vezes você, pô, não vai. Toma cinco não e desanima. Você não pode desanimar. Você tá num clube grandioso. Você tá num clube que você tem três anos. Que é o espaço de cada presidente. Pra você tentar mudar a história desse clube. Então o que fizeram no ano passado. Eu só vou citar o ano passado. Foi horroroso. O Botafogo não classificou nem pra Sul-Americana. O Botafogo foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Nas primeiras fases da Copa do Brasil. Pelo Juventude. O Botafogo nem se classificou pra fase final do Campeonato Carioca. Então o Botafogo foi super mal ano passado. Então o Botafogo precisa ter essa mentalidade. Como eu falo em Botafogo. Vocês já sabem o que é esses dirigentes. Então a gente espera que realmente voltamos com tudo nesse brasileiro. Vamos encarar com uma maneira bem positiva. Tô animado. A gente vai fazer pré-jogo antes do RB Brantina. A gente vê se traz um convidado. Pra gente bater esse papo antes. Pra gente já sentir o clima dessa emoção. Vai ser um jogo bem cedo. Vai ser 7h15 da noite. No Esporte TV na quarta. Então a gente espera realmente que o Botafogo possa voltar a ter aquele protagonismo. Que a gente sabe que o Botafogo tem. Que o Botafogo tem camisa pra ser. Valeu galera. Qualquer novidade a gente volta. A gente vai fazer muitos vídeos hoje. A gente vai também participar lá do Almanac Botafoguense. Conto com a audiência de vocês. Você e sem vocês o canal não existiria. Então a gente é muito grato por você estar sempre aí no canal. Dando like. Dando de like. Elogiando. Criticando. Mas não deixe de se inscrever pra gente ganhar voz. Um beijo. Um abraço. Uma ótima semana a todos. E até o próximo vídeo.